Três vagabundos rodaram com um carro furtado, usado pra carregar produtos também furtados, né? Claro. O plano do trio era invadir casas e fazer a limpa. Só que não deu não, não deu não. Aliás, deu sim. Deu bom pra gente que vai colocar agora a cara desses vagabundos aqui na tela. O G-Top 31 na área da Samambaia prendeu três marginais com um carro furtado. Cabo Leonardo, como é que foi toda a dinâmica dessa ocorrência até chegar à prisão desses marginais aí? A gente foi formado via Copom, que tinha um veículo Fiat 1 da cor vermelha transitando pela quadra 208, o que chamou a atenção aí de populares, né? E chegamos ao local aí pra averiguar a situação. Nas rondas lá, a gente conseguiu localizar esse veículo aí. E ele já estava parado no portão lá de uma residência, né? Provavelmente, eles iam querer entrar nessa casa aí. Porque com eles foram encontrados ferramentas aí, que é usada aí pra arrombamento de casa. Com certeza, se vocês não chegam antes, ia acontecer esse furto, né? Com essa residência aí. Com certeza, com certeza que ia, né? Porque os mesmos aí já tem passagem por furto, por roubo. Tráfico. E só ressaltando aí que um dos elementos lá, com 52 anos, já puxou 20 anos de cadeia. E não aprende. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri